Bom dia, meu irmão! E aí, crianças? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Se cuidando, eu tenho certeza absoluta que sim! Para logo, logo, a gente está juntinho de novo aqui na Escola Parcitação. E hoje é o nosso dia da nossa aula da Escola da Inteligência. Corre lá, pede uma ajuda para o papai, para a mamãe, para os avós, para os irmãos, e pede para eles pegarem lá nos nossos encartes a ficha de número 5. É essa ficha aqui. Mas, prof, o que a gente vai fazer? Nós vamos pintar essas mãozinhas. A gente vai deixar essas mãozinhas bem coloridas. Pode ser de uma cor só, pode misturar as cores, pode deixá-la bem bonita, bem colorida e bem alegre. E o que que é essas mãozinhas, prof? Essas mãozinhas, elas são mágicas. Como assim, prof? Elas são mãozinhas mágicas? Sim, meu irmão! Elas são mãozinhas mágicas. Sabe por quê? Porque depois que a gente pintar e recortar com uma tesoura sem ponta, essas mãozinhas, a gente vai transformar em um pim, 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 um passe de mágica, essas mãozinhas em um abraço. Como assim, prof? A gente vai transformar essas mãozinhas em um abraço. Eu vou te mostrar Eu que não sou boba nem nada Já fiz as minhas pãozinhas Eu pintei de azul Afinal de contas o azul é uma das minhas cores preferidas Eu pintei as minhas pãozinhas de azul Usei dois palitinhos de sorvete E uma linha, um barbante Essa linha aqui é um fio de lã Mas você pode usar na sua casa Uma fita de cetim Uma linha de costura Um pedaço de lã ou um barbante Mas lembra de ver o que eu disse Que as mãozinhas lá no encarte número 5 São mágicas Porque depois que a gente pinta elas E depois que a gente coloca o fio e os palitinhos Ela vira um abraço O nosso abraço Porque a gente está longe agora A gente está com saudade E a gente vai ver assim Um abraço Então você vai abraçar Quem está em casa com você Abraça seu papai Abraça sua mamãe Os seus irmãos Os seus avós Os seus tios Quem estiver em casa com vocês Combinarem o nível 1 É uma atividade bem legal Bem fácil de fazer Só tem a imaginação Só tem a criatividade Pinta lá Bem colorida Suas mãozinhas Coloca o barbante E dá um abraço E dá um abraço Eu estou sozinha aqui na sala agora Nesse momento Mas eu vou levar para a minha casa E vou abraçar as pessoas que eu amo Lá na minha casa Já que eu não posso abraçar o nível 1 Porque não tem ninguém aqui hoje Mas logo, logo A gente vai estar juntinho Então Nível 1 Ficha de número 5 Pede lá para o papai Para a mamãe Ajudar vocês a destacar Pode pintar bem colorido Só tem a imaginação A criatividade Depois de pintar As mãozinhas Que é a mão direita E a mão esquerda Pinta Bem colorido Depois de pintar Recorta Pega os palitinhos De sorvete Fita crepe Ou durex E o barbante Cola E faz um abraço Nosso abraço Mágico Nosso abraço Da diversidade Combinado Nível 1 A prof Dá com muita saudade de vocês Beijo grande Se cuide Manda lá na cena Com a prof As mãozinhas Pintadinhas O abraço Tira a foto Grava o vídeo De quem vocês estão abraçando Nesse momento Aí em casa E manda com a prof Combinado Beijo grande Se cuidem A prof Dá com muita saudade De todos vocês Meus alunos Meus amores Meus pequenininhos Do nível 1 E até a nossa próxima aula Um abraço da prof Para todo mundo Para todo nível 1 Sintam-se Abaçados E beijados Beijo grande Tchau 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 Tchau